olá pessoal tudo bem espero que estejam todos bem aí estou aqui com o amigo Getúlio beleza pessoal sejam todos bem vindos a mais esse pequeno vídeo hoje dia 2 de setembro estamos aqui para instalar umas iscas eu e o amigo Getúlio segue o vídeo aí mais uma vez se inscreve no canal aquele que gostar do nosso conteúdo aí Getúlio já instalou uma isca e daqui a pouco mostrar para vocês aí sejam todos bem-vindos a mais esse pequeno vídeo em beleza mostrar para vocês aqui já a primeira já instalou uma aqui hoje eu coloquei a primeira aqui ó colocar mais ou menos umas 10 ou 11 eu coloquei atrativo dei uma reforçada e segue o vídeo aproveitar e dar uma olhada no aqui ó capturou olha aí a captura esta capturada e vamos para a próxima isca vou mostrar para vocês aqui no enxame natural de abelha já está aí ó olha aí a grossura da árvore impressionante né árvore até fina olha aí a abelha já está aí tetragonisca angústula abelha sem ferrão e vamos para a próxima isca e mais uma instalada aqui pessoal a mesma situação sempre lado contrário do sol e venda no caso ele se põe para lá ou era virado para o lado contrário aqui ó e quando passar de 11h a meio-dia já não faz só mais aqui ó entendeu vamos para a próxima a colônia aqui na mata de abelha já está aí ó mais uma mas vou mostrando para vocês aí ó que era um cupim ó cupim caiu ó olha quem está morando agora a nossa abelhinha já está aí tetragonisca angústula vamos para o próximo e olha pessoal mais uma aqui ó essa árvore e aí vem mais uma aqui que é isso que estava aqui na mata olha aí ó capturou também capturou também a abelha já está aí vamos para a próxima olha pessoal mais uma aqui ó essa árvore pessoal dica sempre colocar no lado oposto que o sol se põe ó no caso aqui ó o sol não se põe aqui ó nas minhas costas então colocar a isca nessa posição onde ele nasce onde ele nasceu porque quando ele virá pra lá ó ele se pône a partir do meio dia a partir do meio dia aqui ó já não vai pegar mais sombra a partir do meio dia aliás não vai pegar mais só aqui ó nessa parte ó vai pegar só sombra entendeu? essa é a dica vamos para a próxima mais uma instalada aqui pessoal ó na mesma situação ó sempre lado contrário do sol ó vendo ó no caso ele se põe para lá ou ela virada para o lado contrário aqui ó e quando passar de 11 horas meio dia já não faz sol mais aqui ó entendeu? e vamos para a próxima ali vou mostrar para vocês aqui ó uma colônia aqui na mata de abelha já está aí ó mais uma vou mostrando para vocês aí ó olha lá quer um cupim ó cupim caiu ó olha quem está morando agora ó a nossa abelhinha já está aí tetragonisca angústia e vamos para o próximo mais uma aqui pessoal ó e aqui do lado ó um riacho tá vendo ó passa um riacho em bom lugar e vamos para a próxima mais uma instalada aqui pessoal aquela mesma aquela mesma aquela mesma dica lá ó sempre árvore grossa e o lado contrário que o sol se põe ó beleza ó vamos para a próxima ali segue o vídeo hein mais uma aqui pessoal nessa árvore grossa não dê preferência para essas que estão ao lado tá vendo ó um monte pequenininha ó lá nessa assim ó ó olha o tamanho dessa ó mais uma instalada aqui e vamos para a próxima e seguindo aquela regra que eu passei para vocês ó lado contrário do sol oposto do sol ó fechou? vamos para a próxima mais uma aqui pessoal ó ó essa florquilha e aqui do lado ó um riacho tá vendo ó passa um riacho em bom lugar e vamos para a próxima ó mais uma instalada aqui ó ó essa árvore ó olha o tamanho pessoal sempre árvore de grande porte ó grande ó segue o vídeo ó pessoal mais uma aqui ó já dei uma borrifada nela mais uma mais uma instalada aí e vamos para a próxima ali ó mais uma aqui ó também nessa árvore sempre do lado oposto do sol pessoal ó sempre em árvore grossa ó tá vendo ó tá vendo ó nessa árvore aqui ó e segue o vídeo bom pessoal acabei de instalar a última aqui ó já joguei atrativo joguei atrativo nela aqui pra dar um reforço né e ó aí a última vou encerrando esse vídeo por aqui desejo a você aí um bom final de semana viu é quem gosta do meu conteúdo aí se inscreva no canal daqui a 15 dias eu volto aqui para mostrar para vocês ok ou seja hoje é 12 dia 17 faço um vídeo mostrando para vocês aí ok forte abraço a todos aí não esqueça de dar aquele like é muito importante o like tá pessoal beleza até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço para todos aí e não se esqueçam de se inscrever hein valeu fui